Komage, Komage, Komage Ei, eu venho de Natal agora, gente de a paraquedas, porque não pode vir de avião que não tem onde baixar Uma cidade quase capital, não tem onde baixar um avião Olha aí, urubu, tô novo pra vocês Será que tá na hora de puxar essa cordinha? Esse bicho, vou puxar Minha dialesa E agora? Vim? Vixe aqui em cima a gente ver muita coisa, ô urubu O negócio pesado, vou tirar Ai Pronto? Sem professora sofre Boa tarde meus alunos e meus... Espertadores? Desculpa o atraso Ah! Boa tarde meus alunos Pai de alunos, tei de alunos, teia Do esta Todo mundo Desculpa aí o atraso que hoje eu caí na vida de vocês De paraqueda Ha 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 Oh 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 oh! Oh 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 oh! Amo O que é Bluetooth? Quando meu celular cai dentro d'água, aí faz Bluetooth. Tem um desgaste, esse celular achar de cair dentro d'água só pra fazer Bluetooth. Ô Dona Irene, quantos anos durou a Guerra dos Cem Anos? Eu não sei. Quantos anos durou? A Guerra dos Cem Anos. Deve ter durado os cem anos. Nós estamos em 2011, ainda tá durando até agora. Mas a Guerra dos Cem Anos já acabou. Quantos anos durou? Cem anos. É? Certeza? A Primeira Guerra, começou a outra agora. E quanto é que vai durar essa guerra agora? Ah, essa aqui vai ser até o fim do mundo. Pai mata filho, mata pai, e é nação contra nação, e é adolescente contra adolescente. Os grandes botam os adolescentes pra ir na frente. Criança espancando professoras, ah, professora espancando, ah, criança, e aí vai. E eu sou professora e vou ter cuidado, senão as crianças vão... Ô Dona Irene, o que significa uma pessoa afobada? É um fã, eu só chamo fã, eu não sei chamar um fã. É um fã, um fã, que vai dar notícia que morreu uma pessoa afogada. Aí ele chega e ninguém, morreu uma pessoa afobada. É o quê? Morreu uma pessoa afobada. Quem tá afobada? Uma pessoa. É o quê? Morreu. De quê? Afobada. Aí se afobou. Afobou. A pessoa morreu o quê? Afobada. Afobada? Afobada. Não é afogada, não? Afobada. Então é afogada. Então, afobada. É afogada. É, eu sei chamar F. Aí a senhora é uma afonha. Aí eu sou uma afonha. Afobada. O que é um assaltante? Assaltante é quando lá em casa tem mais gente, assim, gente, mais gente do que a gente. Que tá só o povo de cá e chega mais gente. Aí o Antônio foi de... Meu esposo, sabe? Vocês não sabem quem é, mas eu... Vocês não sabem quem é, mas é meu esposo. Que rodada foi essa? Irene, assos peixes. Aí eu disse, quantos peixes? Aí ele disse, não sei. Mas você tem que saber pro assaltante que dá. Aí você é assaltante. Na minha teoria é. Assaltante, bem certinho. Mas eu tenho outra teoria. Pode ser um A, assaltante. Um A, assaltante. Ah, mas vocês não aprendem, não? Tanto tempo que eu digo assim. Dona Irene, o que significa a palavra violentamente? Olha aí, olha aí. Ah. Tão vendo? Como eu tô lentamente. Parece que tomei até remédio. Você me viu lentamente. Isso aí eu vim de Natal. E você viu lentamente. Viu lentamente. Ah, besteira. Deixa. Não é de sua conta. Ó, Dona Irene, pra que serve uma alta escola? A alta escola é quando a gente vai pra festa, a gente fica assim que nem eu, que vamos pra festa e andam assim no salto, pra não cair. Salto bem alto, se rebolando. A alta escola. Ó, Dona Irene, o que significa antoje? Ei? Antoje qualquer um pode ter. Sim. Mas o que é? E eu sei. A vez você, você chega assim num canto, aí vê uma comida e fica. Ah, rima. Não. Eu nem comi isso, não. Ah, isso aí é o quê? Tá com antoje. Antoje sem bucho. Olha, antoje. Como é antoje? Antoje. Como é? Não. E o que é isso, irmão? Aí me responda. Ah, se ela tá com antoje direta. Você tá gaiatinho, né? Deixe. Não é de sua conta. Dizendo o que são relações trigonométricas. Relação... Trigonométrica. Relação tri... Gronométrica. O que é isso? É, eu também tenho. O que é isso? É, eu também tenho. É uma galinha? É o quê? Relações trigonométricas. Aí é o quê? Sabe? Quem vai dizer é os espectadores. Não, a senhora tem que saber. Não. Por que, senhora? Não, obrigado por saber. Eu sou formada em português, não é matemática, não. E a pessoa, quando se fala em português, não estuda matemática, não. E não estuda tudo. Mas eu não estudei tudo, não, gente. Eu estudei só português. E é mais uma língua. Que na minha época era só uma língua. Hoje em dia é 300. Cadê? Como é a língua? Aulas de inglês? Não. Dona Irene, fale oi em inglês. Como é, homem? Como foi que isso? Pronto, eu já ensinei a turma pequena, agora eu vou ensinar os grandes. Agora é as aulas de inglês. Inglês não, inglês. 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 Como é bom dia em inglês? Gullymole. É o que? Gullymole. 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 E como? E boa tarde? E boa noite? Boa noite. Não, mas tem good evening. A chegada, good evening. Good evening. Como? Good evening. Boa noite. Boa noite. E como é obrigado em inglês? É um rato, mamãe. É um gabiru. É um rato. Ele é maior do que o rato. É um gabiru. É um gabiru. Beijo tá cruel. Essa semana, as aulas da professora tá paia. Tchau. Não aguento... Tchau. Não aguento mais. Complete. Boa noite. Ai... Doeu? Só lembrança. Só lembrança. Só lembrança de alguém que se foi e levou a minha paz. Não, tá bom